E aí, como é que passaram o final do ano? Sensacional, legal, espero que com saúde, no meio da família. Bom, nós preparamos nesse, nesses tempos de festa, um especial de final de ano, início de ano, e nós vamos hoje fazer um top 5 dos 5 peixes que a gente achou mais legais aqui do Pantanal. A gente vem gravando desde maio, gravamos praticamente 7, 8 meses aqui no Pantanal e fizemos muita pesca. E aí vai para vocês o top 5, os peixes mais legais que eu encontrei ou pesquei nesses dias, aliás, nesses meses aqui no Pantanal. Bom, claro, claro que o rei do rio tinha que ser contemplado, dourado, que para mim eu trouxe ele para esse top 5 por duas razões. Primeiro pela esportividade da pesca, é muito legal pescar o bicho, claro, aqui no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul é uma espécie protegida, tem que devolver para a água, pesca, mas é uma espécie muito legal, muito ativa de se pescar. Então pela esportividade e também para uma outra característica, olha o peixe bonito, hein? Brilhou, 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 é dourado! O rei do rio! Ele o dourado, dá chance para fotógrafo. O dourado voltou a brilhar no rio Miranda. E eu vou aproveitar e contar umas histórias da época que eu vim aqui há 40 anos atrás. Quando pescar um dourado era um grande feito, você saia todo dia, você tinha dourado, pacu, pintado, você tinha juros pence, você tinha palmito, você tinha em abundância, em abundância. A abundância acabou porque o número de pessoas pescando no Rio Miranda cresceu. E isso impôs nova legislação, impôs novas regras que eu sei que criam um pouco de mal-estar a princípio para o pescador tradicional, como eu que venho há 40 anos. Há 40 anos eu venho para o Rio Miranda. Aliás, há 40 anos que eu frequento a família Venturini, que é dona do hotel Passo do Lontra Parque Hotel. Nem era nesse lugar que a gente hoje está usando como base, ainda era em outro lugar, mas eles sempre estiveram aqui nessa região. E era muito piscoso, muito piscoso. Eu lembro que a gente tirava e te levava tudo embora. Vinha caminhão de amigos do meu avô, de japoneses, amigos do meu avô, com caminhão e levavam tudo, cara, tudo, tudo. E era muito peixe, cara, muito peixe. Eu era moleque, eu lembro disso. Aí eu lembro uma segunda fase, quando meu avô já praticava o pesque-solte, já estava mais velhinho. Onde a gente passava o dia inteiro no Rio e não tinha peixe. O Dourado tinha sumido. O Pacu, uma luta. Para pegar um pintado, Deus livre, cara, tudo pequenininho, fora de medida, aí vieram novas regras. E a gente está nessa luta para o cota zero. Não chegamos lá ainda, mas vamos chegar. Por quê? Porque o resultado com o Dourado, que é cota zero, está provando ser a medida perfeita e correta. Eu, nessa expedição, escutei, durante a expedição do Brasil Biomas, escutei isqueiros, escutei pescadores profissionais, escutei donos de hotel. E eu posso dizer para vocês o seguinte, porque eu pesco aqui há muito tempo. O Dourado voltou para o Rio Miranda. E a única mudança que a gente fez nesses últimos anos foi o cota zero para o Dourado. Só pesca esportiva. Então eu posso afirmar a vocês que o que mudou foi essa nova legislação. Então não interessa se o cara vem para cá e quer levar o peixe. Nesse momento, o bom pescador, o pescador consciente, o pescador que realmente quer vir para cá, passar dias gloriosos, gostosos, pescando, trazendo sua família e se divertindo. Esse pescador sabe da importância que essa nova legislação trouxe para esse peixe e que eu gostaria que se estendesse aos outros também. Para que a gente volte a uma população saudável e abundante de peixes aqui no Rio Miranda. Peixe de couro, peixe de escama. A polícia ambiental fazendo o trabalho dela em operações, eles não podem estar o tempo todo aqui. Eles vêm, fazem as operações e vão embora. Sabe quem são os fiscais que tem que controlar isso? Nós mesmos, pescadores conscientes e esses caras aqui. Roberto, eu conheço há anos, anos. A gente vem aqui, pesca, se diverte, dá risada nesse ambiente há muitos anos, cara. Esse é um guia de pesca e o guia de pesca é o comandante da embarcação. E ele, ele é o comandante que tem o direito de parar a pesca a hora que ele acha que algo está sendo feito errado. E é difícil para esses caras fazerem isso. Por quê? Porque quem paga a conta é o cara que contrata a pesca. Muitas vezes, não ele, porque ele é um cara bruto e com experiência, mas pega um menino mais novo, fica com medo. Que o hotel vai brigar com ele, pô, o cliente nem sempre tem razão. Então, nesse caso, se um cliente tira um dourado, a pesca... Acabou, não pode? É proibido? É proibido. Acabou. Acabou a pesca. E o piloteiro, o guia, que hoje não é piloteiro, é guia. O guia tem o direito e o dever de parar a pesca. E você vai ter que engolir isso, porque você está errado. Se você mata um dourado, ah não, mas vou comer no barranco, acabou, não tem mais isso não. Moratória é moratória, não tem barranco, comer no barranco não. Então, o dourado não se come no barranco, ele se solta. Você pesca, você tira a foto e você solta. Leva só a foto e lembrança. Só a foto e lembrança. É assim que a gente vai voltar a ter o dourado, numa condição que talvez amanhã, quem sabe, a gente possa voltar a comer um dourado. Claro, claro. Mas nesse momento, essa é a lei e nós pescadores temos que respeitar. Vamos pegar todas as câmeras subaquáticas, drone, vai ser uma festa. Porque esse é o programa do dourado. O rio Miranda está brilhante. O dourado voltou. Vamos lá. 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 O próximo peixe é um peso pesado, apesar de que, infelizmente, a gente não pegou um grande exemplar E este peixe, essa espécie, pode realmente ficar muito, muito grande Estou falando, claro, do jaú, o grande bagre aqui do Pantanal, que aos poucos vai voltando A história do pesque solte tem ajudado muito isso, especialmente a questão de você preservar Tanto os mais novos, pelo tamanho, você sabe que é mais novo Como também aqueles que chegaram à maturidade e se tornaram grandes exemplares Eles também estão protegidos pela lei A gente só pode pescar e, eventualmente, retirar Eu só pratico o pesque solte Mas o cara, efetivamente, a lei permite retirar um exemplar que esteja, ou não seja pequeno demais, nem grande demais Certo? Bom, o jaú, pela questão da dificuldade de pescá-lo aqui no Pantanal, ele faz parte deste nosso Top 5 Pantanal, ele faz parte deste nosso Top 5 De couro, né? O rei do rio A gente deu um tempo aqui na praia só para esse cara poder se recuperar e voltar com força para o rio Porque isso é uma coisa muito importante quando a gente solta esses gigantes Que são esses caras, esses peixes de couro fazem muita força Eles se cansam muito Eles têm que sair com vontade Porque aqui, meu amigo, aqui é matar ou morrer Esse é o ambiente selvagem Para mim, esse é o peixe de couro Esse cara aqui, para mim, é o peixe de couro que representa o Brasil Porque ele ocorre em mais de uma das bacias nossas aqui brasileiras Essa é a bacia do Prato, mas na bacia amazônica também Ele ocorre em olhos pequenos Num ambiente onde tem pouca luz Não preciso de olhos grandes Mas eu preciso dessa ferramenta aqui Barbilhões Ele tem um par na maxila superior Ele tem dois pares na maxila inferior Ferramentas importantíssimas para descobrir o fundo do rio Presas Onde eu estou Que cheiro é esse? Literalmente, que cheiro é esse? Nós temos células no nariz Esses caras têm as células Essas sensações químicas Que o cheiro é isso São captadas ao invés de células que estão no nariz Através de células que estão nesse barbilhão Peixe sensacional Uma adaptação incrível Olha que lindo, cara E observa a boca dele por dentro Isso é importante Porque ele não tem dentes Da forma que, apesar de ser um predador E comer outros peixes Ele tem uma lixa Olha lá Olha lá dentro Olha lá dentro a boca dele É uma lixa Por que soltar o peixe em boas condições? Porque aqui tem jacaré Aqui tem piranha Aqui tem ariranha Enfim Aqui tem predadores para esse cara Esse cara tem que sair na melhor condição dele Para que ele não seja predado Isso é um pesque solte decente Então perca um pouco de tempo Deixando o seu peixe se recuperar Especialmente esses peixes de couro Que eles cansam demais Eles lutam demais São peixes pesados Entendeu? Eles vêm do fundo do rio Então devolvê-los Para quem pratica pesca esportiva Devolvê-los com vigor É uma obrigação Certo? A mesma alegria de pescar É a alegria de soltar E deixar o cara ganhar um mundo De volta O rio, né? Um outro barbadinho Um barbadinho Safadinho Esse cara eu trouxe Para essa lista Tem gente que acha Que eu só vou trazer Os peixes Essa não é um top 5 Dos peixes mais pescáveis Ou mais legais Ou mais procurados Na pesca aqui no Pantanal É o meu top 5 Dos peixes que eu achei Mais legal Por alguma característica Por isso Eu estou trazendo aqui O pequeno Mas perigoso E por isso que ele está nessa lista Mandi Olha que bonito esse peixe, mano Olha isso Estava pego O peixe Ele não viu O dublê Olha a dobradinha Aqui o dublê É o dublê Os campeões absolutos Da pesca Não, o cão é bom, cara Deixa eu ver você segurar nele Mostra para a câmera O jeito certo de segurar Por que ele fala que ele está no ferro onde? As laterais e nas costas Mas é venenoso? Tem uma toxina Que dói para a p**** Que não é na pele Esse é o pior A pior ferroda Que tem o dele? Não, é do Juro Pensei Ah, é mesmo? Do Juro Pensei? Pior? Puta, eu já tomei do Juro Pensei É o topo Bom, eu trouxe esse bagre Para esse top 5 Porque esse bagre Em detrimento do cachar E do pintado Que são muito mais nobres Que o pessoal realmente Vem para cá Para o Pantanal E quer pescar Esse cara Ninguém dá muita importância Mas Ele tem um nome Que é único Eu estou falando do Juro Pensei Segura Segura Será? Juro Pensei Ou Bico de Pato Todo peixe que a gente for Pegar A gente acabou de pegar Aqui na... Na verdade Foi um susto Que nosso operador de áudio Teve Caiu A isca na boca do peixe Hein? Isso que é sorte principiante Isso, viu? Esse cara é chamado De Bico de Pato Juro Pensei Ele é um parente Do pintado Certo? Certo Ele é um bagre Então ele Ele é chamado Bico de Pato Porque realmente Cara Se liga Na boca dele A parte superior Da maxila É bem afilada Parece um bico De um pato mesmo Mas ele é um bagre Ele tem esses barbilhões Ele É um peixe Normalmente Que esses peixes Não precisam enxergar Muito bem As águas são escuras Eles se localizam Com esses barbilhões Que são O que são As células Do nosso nariz Então você Eu vou pôndo ele um pouco Na água Para ele ficar bem A vontade Gostoso Você imagina Que a gente Tem o péssimo hábito De comparar Todos os animais Com nós Seres humanos As nossas células Estão no nariz O que é o cheiro? É um estímulo químico Que está presente No ambiente Que é capturado De diferentes formas Insetos capturam Com antenas Nós capturamos Com as células Que tem no nosso nariz Quando inspiramos E Esses caras Esses bagres Maravilhosos Percebem Essas sensações químicas Através Desses barbilhões Não só sensações químicas Mas também Uma série De outras informações Como por exemplo Da isca Que nós usamos aqui Essa isca aqui É a tuvira A tuvira Emite Pequenos pulsos elétricos Que são percebidos Por esse cara Através Desses barbilhões Dessa ferramenta Natureza é Perfeita Né companheiro Esse cara Cresce quanto? Mais ou menos Pode chegar a quanto? É uma ideia 4, 5 quilos 4, 5 quilos Vai me dar um peixe Que é mais ou menos Desse tamanho aqui Não cresce muito então? Não É um peixe É um bagre pequeno É um bagre pequeno Vamos tirar o anzol Desse cara Se me der o privilégio De soltar Apesar do peixe Não ser meu Mas eu vou ter Esse privilégio Olha como está bonito Olha todas As nadadeiras Dorsal Peitoral Esticadinho Que bonito Cada curva de rio É uma surpresa diferente Essa é a beleza Da pesca esportiva Você não sabe O que você vai encontrar O que está do outro lado Do anzol É sempre uma surpresa Gostosa e divertida Não podia ficar de fora Desse nosso top 5 Um peixe extremamente elegante Que neste rio onde eu estou Que eu acabei de descobrir Que não é um rio É um curicho Aqui o Pichain Não tem Não tem Porque é um curicho Não é um rio Estou falando da elegante A raia Aí negão Ita lá Olha que machão Da hora mano Olha que linda Essa raia Vamos virar o contrário Aqui Para a gente poder Observar os órgãos sexuais Percebe a diferença Do macho A fêmea só tem A borboletinha Das nadadeiras Já os órgãos sexuais São bem evidentes Esse é um menino São os clasper Que eles chamam de claspers Agora com o bicho grande A gente vai observar Esse bicho um pouco melhor O que aconteceu Para esses animais Estarem aqui Então vamos pensar o seguinte Esses bichos vieram Do oceano pacífico O oceano pacífico Ele está lá Se você pensa Na América do Sul Ele está do outro lado Da cordilheira dos Andes Que não existia Não existia O oceano pacífico Invadia Vamos dizer O que era A América do Sul Não tinha Essa barreira Natural Que é a cordilheira dos Andes Na medida Que as placas Tectônicas Vão se movimentando Há Uma placa Encontra a outra Uma sobe Em cima da outra Pronto Está criado Uma barreira Que isola O oceano pacífico Das águas Que ficaram Para dentro Aqui da América do Sul Onde viviam Arraias Marinhas Que fizeram Gradativamente Essa mudança As arraias Mais adaptadas Que conseguiram Sobreviver Nessa água Que foi se tornando Salobra E lentamente Água doce Foram essas Que a gente hoje Conhece São as arraias De água doce Pode ver Que as arraias Tem uma superfície Muito ampla Então Elas não tem Dentes Para se defender Elas só Tem esse ferrão Aliás Olha o tamanho Do ferrão Desse bebê aqui Olha só O tamanho Desse ferrão Aqui Olha Olha o tamanho Desse ferrão Como é que esse bicho Vive? Ele é um animal Que não tem esqueleto Osso Tem esqueleto Cartilaginoso Por isso que ele é Parente do tubarão O sistema Respiratório Dele Está tanto Na parte inferior Que estão as Guelras Essas guelras São aquelas Responsáveis Por fazer a troca Gasosa E expulsar Você está vendo Que ela está expulsando A água Está vendo? Olha o movimento Ela está respirando Certo? Ela tira o oxigênio É um peixe Tira o oxigênio Da água E ela usa Esses sifões Que estão aqui em cima Está vendo Esses sifões Ao lado da cabeça Pode ver que tem Uma movimentação De água Olha Vou pôr assim Para ficar mais evidente Está vendo A movimentação De água Dos sifões Os sifões Que estão na parte superior Eles são Umas bombas Umas válvulas Que puxam a água Para dentro Do sistema respiratório Que passa Pelas guelras Realizando assim A troca gasosa Irrigando de oxigênio As guelras Por isso que as guelras São bem vermelhas É isso aí Maravilha Muito obrigado Por estarem sempre Acompanhando a gente Esse ano todo Vocês nos acompanharam Na TV Cultura No nosso canal De Youtube Muito obrigado Pela audiência Pelo carinho Estamos fazendo esse material Com muito coração Diante de muita dificuldade Por questão do ano Que a gente passou Foi um ano muito difícil Para todo mundo Foi um ano difícil Em termos de saúde Do mundo E também Para a saúde Das nossas florestas Infelizmente Tanto na Amazônia Como no Pantanal Como na Austrália Como na Califórnia A gente teve Um planeta ardendo em chamas Então não foi um ano fácil Realmente Mais esperança Atitude Fibra Pensamentos Condizentes E vamos em frente Para que esse ano De 2021 Seja muito melhor Obrigado Tamo junto Nos vemos aqui Novamente no Pantanal Tudo esticadinho Que bonito Uma das grandes dificuldades De viajar Aqui pelo nosso Brasil Pelo nosso país É você saber Em quem confiar Que guias te levam Para uma experiência Para uma experiência diferenciada Tantas experiências Diferenciadas Que ficam escondidas Não estou falando Daquelas De prateleira Que as grandes agências Vendem E que são massificadas Eu estou falando De experiências Essas experiências Você encontra aqui No aplicativo I Love Nature E também Conclamo vocês Que são guias Para que entre em contato Com a gente Para que a gente Coloque a sua experiência Única À disposição Dos nossos internautas Vem Tamo junto I Love Nature